Vamos acabar o primeiro capítulo da Ética dos Pais, do Berkei Avotas, Últimos Mistanhoto. Rabano Gamiliel costumava falar, Asselecharav, faça para ti o mestre, e saia da dúvida, e não tire o dízimo aproximadamente, sim faça a conta exata. Já no início do capítulo a gente estudou que o Shubem Prahiá mandou ter um rabino, e aqui o Rabano Gamiliel diz outra vez Asselecharav. Aquele do Shubem Prahiá estava se tratando de um rabino para dar conselhos de qual caminho seguir no serviço a Shem. E esse agora está falando de um rabino para decidir a Alahá, para te falar o que fazer na prática. Por isso que ele fala, faça para ti um rabino e saia da dúvida. Por mais que às vezes a gente fale, eu vou rigorar, eu vou dar a mais, assim como o dízimo, vou tirar o dízimo a mais, com certeza foi mais. Altar B, ele é a serma do, não aumente em dar o dízimo aproximadamente, sim faça a exata. Quando a gente acha que a gente vai sempre rigorar na lei, sempre aumentar, tem vezes que a gente acaba diminuindo. Por isso o Torá fala para a gente, não aumente nas mitzvotas e não diminua. Primeiro o Torá fala não aumente e depois não diminua. Aparentemente diminuir seria muito pior. Por que que fala não aumente e não diminua? Porque quando a pessoa começa aumentando, ela acaba diminuindo no final. Adam falou para a Havá, olha, não pode tocar no fruto proibido. Na verdade só não podia comer, não era que não podia tocar. A cobra foi lá, empurrou a Eva na árvore, ela viu que não aconteceu nada, ela acabou comendo do fruto. A gente acrescenta, muitas vezes a gente acaba diminuindo. Por isso que o Rabban Gemelo falava, você escolheu um Rabino para seguir ele, não ficar na dúvida, mesmo se você pretende rigorar e fazer sempre a mais, e não tirar o macer do dízimo aproximadamente, e sim fazer a conta exata e dar. Se você quer dar a mais do dízimo, você dá a mais, mas você faz a conta exata primeiro. Shimon Beno, Shimon, filho de Rabban Gemelo, costumava falar o seguinte, Todos os meus dias, na minha vida, eu cresci entre os sábios. Não encontrei nada melhor para o corpo do que o silêncio. Não é o estudo principal e sim a ação, o estudo que leva para a ação. Todo aquele que aumenta em fala, acaba chegando no pecado. Tem muitos detalhes bonitos aqui. Esse Shimon, ele era filho de Rabban Gemelo, que era o líder da geração, e depois ele se tornou o líder. Mas aqui a Mishnah não fala Rabban Shimon Ben Gameliel. Na próxima Mishnah que a gente vai estudar, vai ser a frase desse mesmo Shimon, e vai falar Rabban Shimon Ben Gameliel, o grande mestre Rabban. Aqui fala Shimon o seu filho, mostra a humildade. Desde pequeno ele estava entre os sábios, ele cresceu entre os sábios desde pequeno, com muita humildade, recebendo o dito de todas as pessoas. Por isso que a gente fala Shimon o filho do Rabban Gemelo e não chama ele de grande mestre. Isso que é o silêncio. A melhor coisa para o corpo é o silêncio. A pessoa que estudou a Torá com silêncio, com humildade, ela consegue controlar o seu corpo, controlar o seu instinto. Como a Gemara fala, que se o Yetzer Ará, o instinto mal, está te levando para o mau caminho, puxa ele para o Beit HaMidrash, para a casa de estudo, porque se ele for de pedra, ele vai se dissolver. Se ele for de ferro, ele vai explodir. A Torá é o remédio. A Torá com anulação é o remédio para o corpo, para as nossas vontades, etc. Agora, aquele que Marbedvarim, aquele que fala muito, traz o pecado. O que quer dizer falar muito? A pessoa que tem muito orgulho, aí a chance de ela errar e de ela pecar é muito maior. Uma outra explicação que existe sobre essa Mishnah, que a Gemara fala que a pessoa deve ensinar para o seu aluno com palavras curtas. Muito assunto, com poucas palavras. E aí o aluno consegue captar. Quando a gente Marbedvarim, quando a gente fala muito para passar um assunto só, a gente acaba trazendo um pecado, ou seja, um desvio, às vezes uma coisa que não vai ser entendida da melhor maneira possível. E a última Mishnah do primeiro capítulo, Rabban Shimon Brun Gamliel, o mesmo sábado que eu estava falando até agora, só que agora a gente chama ele de Rabban Shimon Brun Gamliel, o grande líder, Shimon, filho do líder Gamliel. Ele costumava falar sobre três coisas, Aulam Kayam, o mundo está existente, sobre a lei, sobre o emet, sobre a verdade, sobre o shalom, sobre a paz, como está escrito, emet, o mispat, shalom, shiftu, becharei, rem. Já no início do Perkyavot, a gente falou que existem três pés que seguram o mundo, que é Torá, Tefilá e Mitzvot. E aqui o Rabban Shimon Brun Gamliel está falando sobre a existência da sociedade, da humanidade, que o único jeito de uma sociedade funcionar, essa ela foi baseada em lei, em verdade, em paz. Por isso que o versículo fala emet, o mispat, shalom, shiftu, becharei, rem. Façam verdade, lei e paz nos portões de vocês, quer dizer, entre vocês, na sociedade, para poder funcionar do melhor jeito, é só com essas três características. Se costuma, após cada capítulo do Perkyavot, falar uma frase de um outro tratado, que era Abir Hananiá Ben Akashah Omer, e a Tzaca dos Baruchulis, a Cota Israel, e ficar rebalhem para o Mitzvot. Abir Hananiá Ben Akashah costumava falar que Deus, ele quis dar mérito para o povo de Israel, por isso que ele aumentou muito a Torá e muitas Mitzvot para a gente. Como está escrito, Hashem Hafez Leman Tzitko, Deus desejou dar mérito para o povo, e Abdil Torá veio a dir, por isso que ele engrandeceu e empoderou a Torá. Záqubaru.